E aí galera, curte o canal Ricardo e companhia, seja bem-vindo a mais um vídeo, tamo aí né Rafael? É isso aí galera, como é que vocês estão? Tamo aqui, vamos mostrar pra você uma dica de muitos inscritos no nosso canal. Qual que é essa dica? Tem gente que tem dificuldade de arrancar o carro em subida forte. Toda vez que vai arrancar o carro, o carro acaba fazendo o que? O carro vai e morre. Por que que o carro tá morrendo? Por que que ele tá desligando? Quero deixar uma dica e eu acho que essa dica vai ajudar você. Mas antes de começar o vídeo, você já sabe, ó, se inscreva aqui no nosso canal, hein? Você já é inscrito? Então deixa o seu like, deixa o seu joinha. E nós vamos deixar aqui na descrição também o canal do Rafael. Isso aí. Fire Up Movimento e eu vou deixar bem aqui. Vai lá, dá uma moral pra ele, se inscreva lá, curta os vídeos. Tem muito vídeo legal lá, né Rafael? Muito vídeo bacana lá. Beleza, então vamos começar esse vídeo então? Como é que a gente vai fazer pra arrancar o carro sem deixar morrer em aclível acentuado? Vou mostrar pra você o morro que a gente tá, que é um morro bem pesadinho. Com certeza o carro não vai morrer, beleza? Então vamos nessa. Bom pessoal, esse é o morro que a gente vai fazer o controle de embreagem. Você vê o fusquinho subindo aí, ó. Nós vamos parar nessa primeira parada obrigatória. Na onde aquele fusca vai parar lá em cima e na última lá em cima. Mostrando pra você esse detalhezinho que vai fazer a diferença nas suas arrancadas. Então pessoal, aqui tá os pés do Rafael. Ele tá com o pé na embreagem, no freio do lado você vê o acelerador, ó. Primeira coisa é fazer o controle. Chegar o pé da embreagem até o ponto. Chegou próximo do ponto, ele vai passar rapidamente aí e fazer o controle, ó. Tá fazendo o controle de embreagem. Por enquanto, até aqui nada de novo. O que que geralmente atrapalha as pessoas? É que na hora que ele vai arrancar aqui agora, a pessoa só solta a embreagem com essa mesma aceleração. E pra não morrer, o que que tem que fazer? Aumentar a aceleração um pouquinho mais. Agora vai soltando a embreagem devagarinho, ó. Beleza, soltou a embreagem devagarinho. Aí, e o carro já arrancou. Nós vamos parar na placa de páreo pra ele fazer mais uma vez com o freio e embreagem, tá beleza? Então vamos lá de novo, fazer o mesmo esquema, ó. É o mesmo procedimento, nós vamos fazer várias vezes pra você pegar. Então vamos arrancar lá, Rafa. Passou pro acelerador, aumenta a aceleração, pessoal. A dica tá aí, ó. Aumentar a aceleração. Faz um controlinho aqui enquanto vem essa moto aqui, ó. Tem uma moto passando. Tá no controle. Vai puxando agora devagarinho. Aumentar a aceleração de novo, né. Como que a gente vai fazer? Vai aumentar a aceleração e depois soltar a embreagem. Mas em ver em carro, vai ter que esperar de novo. Pode pisar até no freio, hein, Rafa? Sempre, pessoal, quando vier carro igual nesse caso aqui, olha. Carro, moto. Você tem que fazer o controle de novo. Vamos lá, Rafa. Passou do freio pro acelerador. Faz o controle, ó. Tá no controle de embreagem. Então pra arrancar, tem que fazer o quê? Aumentar, pessoal, a aceleração. Vamos lá, Rafa. Aumenta a aceleração e vai soltando a embreagem devagarinho. Tira o pé da embreagem e põe no chão, beleza? Pisou forte, segunda, ó. Aqui nós vamos fazer a segunda parada obrigatória, olha. E é numa subida também bem atrevidinha, tá beleza? Parou aqui, antes da faixa de retenção. Olha o procedimento de novo, ó. Colocou a primeira. Chegou lá no ponto. Passou. Acelera um pouco, pessoal. E segura a embreagem. Olha que você não tira o pé da embreagem de uma vez, tá vendo? Ele vai segurando aqui. E agora sim. Ele vai pisar um pouco mais forte pra colocar a segunda marcha. Tem muito buraco aqui, eu tenho que ficar meio tenso. Então nós vamos ter outra parada obrigatória aqui, olha. Parada obrigatória com uma rota de pedra aqui, tá meio esquisito. Mas é o procedimento, é o mesmo? Mesma coisa. Pôs a primeira. Chegou no ponto da embreagem. Aí, ó. Passa rápido. Segura aqui, ó. Aperta a embreagem um pouquinho. Agora pode soltar. Então sempre que você for arrancar o seu carro, pessoal. Chegou no ponto da embreagem. Colocou a segunda marcha. Aumente a aceleração um pouquinho, tá joia? Porque vamos parar a última vez pra gente fazer, ó. Paramos na placa de palha. A última vez pra você entender bem, ó. Pôs a primeira. Chegou no ponto. Basta fazer o controle, ó. Tá no controle. Tá no controlinho. Agora ele tá aumentando a aceleração. Agora sim. Pode soltar a embreagem. Vai virando. E vamos fazer a conversão aqui pra gente sair aqui nessa avenida aqui. Tá beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tenha aproveitado essa dica, não é isso? É isso aí, galera. Então fique muito atento. O que você tem que fazer? Colocou a primeira. Chegou no ponto da embreagem. Beleza. Passa do freio pro acelerador bem rapidinho. Aí você tá no controle. Pro carro não morrer, na hora de arrancar, acelere um pouquinho mais. Quando você acelera um pouquinho mais forte e vai soltando a embreagem devagarinho, a chance do carro morrer é quase zero. Beleza? É isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva aqui no nosso canal, hein? E aproveita e se inscreva lá no canal do Rafael. Sim, vai lá. Tem muita coisa boa lá pra você. Forte abraço. Autoescola Ricardo e companhia. Quem conhece, confia. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.